Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com a CS e agora no dia 21 já com as leis supremas né de Itai liberadas Marcelo que são essas leis supremas de Itai então isso é um outro tipo de cultivo existem três tipos de cultivo no jogo né o primeiro que a gente tá usando aqui nós iniciamos é o cultivo físico existe o cultivo Xandau que é o Mauro conseguiu fazer o breakthrough aí Maurão boa o cultivo Xandau que é esse que a gente acabou de liberar que ele é baseado nos artefatos né em magia consumo de Ki e tudo mais né e o outro que é o Xandau que acho que a gente libera só depois do dia 100 eu acho normalmente mas tem uma chance chance também da gente encontrar manuais do cultivo Xandau por exemplo escavando em baús né pelo mapa tem essa chance também o Mauro tá fazendo o treinamento lá mas a gente precisa fazer uma mudança estratégica aqui no Mauro não por chumo a gente só fazer uma mudança estratégica aqui no treino do chumo que é o seguinte se eu dar até uma pausa aqui ó vamos cancelar agora tudo né porque aqui acontece ele já tá já melhorando o golpe agora só que se a gente ficar usando a essência intrínseca da vida que que acontece a essência intrínseca da vida ela upa muito rápido né o o as partes do corpo e qual é o problema disso principalmente nos ossos né é que vai até 999 cada osso né e se a gente começar o país muito rápido depois para gente colocar as outras etiquetas né esse daqui ó para a gente colocar as demais fica mais demorado então o ideal é que a gente faça esse essa remodelação com então que a gente faça essa remodelação deixa eu ver que que eu tava melhorando aqui era esse aqui né Void Thundercat esse aqui aí é certo o ideal é que eu faça essa remodelação aqui com essências que já vão me dar é o que eu tô indo atrás né no caso aqui eu tô indo é o rola o bom né eu preciso finalizar né se colocar quatro rola o bom em cada um eu preciso colocar recuperação de de que então vamos começar a colocar a recuperação de que ó tá vendo que já tá seis de seis aqui eu não consigo mais colocar nenhuma uma etiquetinha nesse nesse osso aqui tá então que que eu tenho que fazer eu não pei ainda a a coluna no tronco aqui ó tá vendo aqui a coluna eu tenho que o par coluna porque ela quando eu coloco ela no nível máximo eu consigo colocar mais etiquetas nos ossos certo então eu no cérebro quando é assim é o cérebro que eu controlo os órgãos Então se eu upar o cérebro eu consigo colocar mais etiquetas no cérebro a coluna é controla os ossos né então eu consigo colocar mais eu acho que é o coração acho que é o coração que eu tenho que aumentar para conseguir colocar mais etiquetas nos músculos como meu coração já tá nível sem que acontece os músculos tá vendo eu posso colocar oito etiquetas tá o meu cérebro tá nível sem então eu consigo colocar oito etiquetas no nos órgãos tá vendo só que os meus ossos ó lá eu só consigo colocar seis porque eu ainda não melhorei a minha coluna até o nível máximo então vamos para ela que o mais rápido possível com essências intrínsecas da vida aqui ó tem os 88 por enquanto e a gente vai atrás de mais já já pera aí confirma iniciar remodelamento e deixa atorando aí start vamos lá para eu solta a pausa para eu começar a colocar a galera no cultivo chandau eu preciso terminar o treinamento base deles então eu vou colocar o o Gabriel Lucas e o João eles são os trabalhadores tá então eles não vão evoluir aqui na base não vão como é que se diz eles não vão transceder né eles não vão fazer nenhum tipo de cultivo pelo menos por enquanto né não sei que eu mude ideia depois lá na frente né é então por enquanto eu vou pegar esse fangming e o Pedro para evoluir então eu vou ver aqui na parte aqui de trabalhar duro e vou colocar uma névoa tá colocar o Pedro para trabalhar duro e vou colocar o fangming para trabalhar duro também o que que significa esse trabalhador esse trabalhador é uma maneira que você tem de colocar o o seu discípulo para treinar o dia inteiro né então é só vir aqui agora daí você tem que tirar as tarefas dele se eu não me engano tá porque ele só vai treinar no tempo livre então nós vamos até as tarefas aqui agora e eu vou tirar todas as atribuições do fangming certo o que que vai acontecer agora toda essa área de trabalho aqui vai se transformar em área de treino para ele sem que eu preciso colocar treino tá porque se eu colocar treino aqui todos os outros vão treinar também certo que aí eu estaria obrigando eles a treinar eu tenho o boneco de treino aqui beleza eles buscam o boneco de treino até 20 de distância da onde eles estão tá a cama do Pedro é aqui Lucas Gabriel Pedro é aqui ó a cama dele ele vai buscar da onde ele tiver e vai buscar até 20 de distância tanto Pedro onde é que ele tá vixi ele tá indo lá para baixo que tá fazendo aqui bebendo água e foi treinar lá embaixo vamos espalhar mais alguns alguns bonecos de treino vou colocar um aqui perto aqui da da área do colocar até aqui dentro eu acho mas aí fica ruim de treinar aqui dentro não coloca um aqui vamos colocar um aqui e colocar um aqui perto da onde ele se alimenta um pouco mais para cá certo agora vamos começar a limpeza do mapa a Jana ela tá fazendo a remodelagem dela de que ele só que a janela é o seguinte galera eu usei ela até o momento para ir atrás de coisas no mapa inclusive vamos mais uma vez no mundo aqui que eu quero ir na vila acho que na montanha aqui né eu quero chamar mais gente então vamos lá Jana pode ir lá acampar eu ia já dispensar ela mas por enquanto deixa ela aqui deixa o Pedro e o como é que eu não fangming deixa eu trocar o nome dele peraí pronto botar o o ribas aí para o ribas para jogo valeu ribas obrigado mano para apoiar o canal você faz parte agora dos cultivadores você é bem ruimzinho tá só para te avisar você não é nada demais não mas alguém precisa pular nessa granada aí né como sempre seja bem-vindo é vamos lá e aí vamos começar a Jana já foi para a aventura ela já já foi fazendo que ela já voltou ela nem foi ainda para tá indo e vamos começar a limpeza do mapa para gente colher agora o que tem para ser colhido antes que começa a dar problema vamos pegar o Mauro aqui ó e fazer a limpa no nas criaturas que são agressivas oelho frango ontem já vale aqui vai lá Maurão resolve para nós você mata-se já vale e aí depois do já vale você vai matar esse tigre ou se tiver em batalha né que eu não posso mudar tá para o próximo ataque quando dá para ter aquilo aí vai para cá agora o tigre e vamos fazer a limpa aqui no mapa inteiro todos os bichos agressivos depois eu venho passando a régua nos bichos pronto ó acho que esse aqui é o último bicho pode ser agressivo no mapa o restante eu já matei tudo qualquer importância disso é que agora eu fico livre no mapa para fazer o que eu quiser né tem dois dois bichos aqui que é interessante que eu já vá resolver agora né resolver eu digo passar a faca que é uma urso fêmea que tá aqui ó o bote e uma cobra aqui cobra macho porque que é importante eu fazer fazer isso só afastar o mapa aqui agora é porque eles tem chance de cair dou para Billy né E aí com a Billy dele eu aumento a fundação tanto do Pedro quanto do Eric certo agora que o mapa tá limpo não tem mais nenhum bicho agressivo no mapa que que eu vou fazer deixa eu só ver como é que tá o treinamento da coluna aqui aqui do do cidadão e o braço tava ali junto em ó Psycobone isso aqui é o seguinte galera tem que tomar muito cuidado na hora de colocar essas etiquetinha no nos órgãos porque por exemplo você vê esse Psycobone eles ali que fundamentalmente ele aumenta a chance de acerto e a chance de defesa do do golpe secreto tá tem que tomar cuidado toda vez que você vê escrito ali secret body é porque tem que tá equipado para fazer efeito tá quer dizer que só faz efeito equipado não ele deve ter um efeito passivo com certeza ele tem algum efeito passivo de aumento de força alguma coisa assim ele deve ter algum efeito passivo mas ele só vai ter um efeito realmente efetivo se ele tiver num golpe secreto que está equipado no seu no seu no seu cultivador se eu pegar por exemplo a espinha aqui ó vocês vão ver ali ó olha tá vendo ali ó é deixa eu ver se eu encontro algum aqui é esse aqui mesmo tá vendo ele tá é secret body fundamentalmente aumenta o o golpe secreto tá vendo por um uma pequena uma pequena quantidade só que ele mais para baixo você vai ver ali ó physical cultivator isso aí significa que é global tá esse bônus que eu contasse você acredito fiscal cultivator é um um bônus global então ele vai servir só de você colocar então não importa se o golpe secreto tá equipado ou não você vai conseguir utilizar tranquilamente esse bônus aí então não adianta nada eu chegar aqui na espinha aqui colocar esse psycho bone porque eu não tenho nenhum golpe secreto que usa a espinha apesar dela ser considerado um osso se eu colocar isso aqui na espinha não vai adiantar nada então só o fato de ser rosa né a etiqueta não quer dizer que é muito bom e vai me ajudar em tudo certo aqui ó o osso aqui ó tá vendo aumenta o golpe secreto aumenta a força do golpe secreto então não adianta eu não vou usar espinha para nenhum golpe secreto mesmo se você danificar sua espinha você já cai no chão na hora né então é só temperado confirma que que tá upando aqui ó ancestral throwback esse aqui é muito bom apesar de estar escrito ali é secret pode tá vendo ó é eu acesso ao trobeque ele tem um bônus passivo não acho que para espinha não vai servir mesmo não porque para espinha ele aumenta em mil por cento não para espinha não vai servir na verdade é só colocar temperado mesmo para espinha não vai ser apesar de ser raríssimo né não vai servir para espinha pegar aqui então a espinha tem porque isso aqui é só para bônus de ataque e defesa tá eu não vou usar a minha espinha em nenhum golpe secreto é o osso da mão esquerda aqui não era para tá pode cancelar deixa eu ver o que que veio aqui para mim ó sai para o bone perdi aqui esse aqui ó esse aqui seria muito bom ele aumenta a chance de acerto e de defesa só que ainda não liberei ó droga vou ter que ó de novo veio filho filha da mãe e veio de novo ok confirma eles tem um ataque aqui na tela ela Mauro resolve aqui para nós e já vamos começar aqui a grande limpeza do mapa e como não tem mais ameaça nenhuma no mapa já tá limpo né para isso que o Mauro serve tá o Mauro nessa estratégia minha ele serve exatamente para isso para ele livrar o mapa inteiro da um touro vivo ainda aqui olha que filha da mãe passou por mim e não vi e o resto tá caído né aí morreu e tem mais um ataque antes aqui não era um mesmo deixar ele pelado e depois jogar o corpo lá onde tá a comida e vamos lá deixa eu achar aqui alguma 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 erva e para eu colher e aí eu já colho toda a erva do mapa e a Jana já chegou lá né eu acho já pode entrar Jana esperar o jogo carregar Ok que que eu vim fazer aqui com a Jana E aí ó tem um ancião do do Udang aqui só que eu já tenho acesso ao Udang né tem uma besta aqui modelação de núcleo certo e tem mais uma aqui que que eu vim fazer aqui com a Jana eu vim convidar a galera toda para ir para lá para eu começar a colocar eles lá na minha agência lá então vou convidar todo mundo aqui tá pera aí que eu já retorna pronto convidei todo mundo aqui já certo esse aqui eu convidei deixa eu ver falar com ele aqui se tiver no máximo ali é porque eu já convidei já convidei todo mundo vamos falar agora com o o ancião aqui do Udang não tem mais ninguém na tela além da das criaturas falar com ele aqui eu não preciso falar com ele que ele tem de item aqui Paul Stone vai ter alguns talismãs aqui talismã do céu autoridade divina talismã de absorção de que ele aqui tá em que está ajuda núcleo dourado um ó ele é forte ele tem só 74 milhões de aqui só quase nada tá aqui não dá para nem para brincar é um coitado tô zoando isso aqui é muito é muito muito forte isso aqui é absurdamente forte é eu vou trocar ideia com ele a uma Jana E aí um click favor act deixa eu voltar aqui vamos discutir personagem você não gosta não gosta de madeira não gosta daquilo ali que eu não sei o que que é é uma arma Fly Whis que é uma arma não gosto de Jade o que que ele gosta Power pill e de picareta tesouro pessoal olha aí Paul Stone é o Danxect vamos ver o que ele tem para dizer a respeito do líder dos Luda você sabe o que que ele gosta chakran ele gosta o que que ele não gosta ou de ou de off-cut e winter shirt e os tesouros que ela tem olha manual explosivo outro manual explosivo Dark Steel e Goldwood tem Goldwood mas não gosta do Goldwood off-cut e agora vamos convidar esse cabra para ir lá para lá para casa visitar a gente não não vai tá muito ocupado não tá bom então tá né vou marcar aquele abraço e pronto a Jana fez o trabalho dela aqui que é convidar essa galera inteira para ir para lá para a gente começar a mandar esse povo para o 2 4 6 8 9 39 pessoas já tem que tirar alguém alguém está incapacitado tá beleza agora vamos parvinha tá vendo tem uma erva aqui ó vou até clicar nela para ela ficar marcado aqui para mim onde é que é o local vou afastar o mapa no talo o máximo que der para visualizar o mapa inteiro certo e vou dar dois cliques aqui na ervinha tá vendo selecionei todas as ervas da tela e vou dar um harvest toma isso aqui eu consigo essência intrínseca da vida até eu fazer tudo que eu preciso fazer e certo não tem mais nada na tela que vai me afetar e vamos começar a preparar a sala de cultivo é de fogo a sala de cultivo de fogo fazer ela aqui mais ou menos ó minera essa parte aqui e minera e minera logo isso aqui tudo e pode minerar ver como é que está remodelagem lá da coluna do menino sai com o bonde para mim não vai adiantar nada então é só temperar espinha mesmo sai com o bonde se o bonde tá vendo é tudo é secret body então para mim não vai fazer diferença nenhuma então temperada que nível que tá 70 beleza vou acelerar um pouquinho que eu já controlo aqui a evolução a temperada nível 77 temperado 87 acho que essa é a última noventa e três peraí que eu coloquei sem essência droga essência intrínseca da vida só mais uma vamos 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 galera tá trabalhando tá então não eu não preciso me preocupar aqui com a velocidade e eu parou de novo ok sem certo perfeito agora nos ossos que a gente tava melhorando lá tá vendo agora a gente pode colocar oito etiquetas e aí vamos colocar aqui para continuar colocando as etiquetinhas da fantasma e aqui ó tem 305 confirma o start no caso eu tô agora com 40k de ataque e 65k de defesa mas esse aqui é realmente para ataque tá então start 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 e start deixa o menino trabalhar agora aí eu já passei a faca no nos bichos ver se saiu bilha aqui de ó saiu uma bilha de cobra tá vendo dá 1500 de fundação vai lá pedro a massa saiu bilha de urso não eu preciso e é levar esse material para lá eu não tenho eu trazer para cá sangue de besta deixa eu colocar ele já na área de de troca aqui que ele esquenta muito local vou colocar aqui ó deixa eu criar aqui uma nova uma nova área e aqui vai ter somente tira tudo é medicina né se eu não me engano tira tudo e fogo disponível para troca aqui ó medicina medicina de fogo qualidade máxima vai se trazerem para cá e o pedro treinando ó como é que já tá a fundação dele 26% o ribas tá em 10% e lá os dois metendo o cacete aqui no boneco fazendo treinamento deles eu já botei eles todos para ir coletando as coisas aqui na tela e começar a dar uma ajeitada aqui agora nas coisas quando quando eles ficarem livres né eu tenho um monte de bambu off-cut eu já entreguei para o cara lá no mundo lá esse bambu off-cut ainda não vamos presentear ele aqui com o bambu off-cut vamos lá aqui ó bambu off-cut confirma ok de nada e agora falta farinha tá que acontece agora eu já posso é trocar a ideia desse maluco aqui e eu já tenho o acesso aqui mas eu tenho que pagar por esse acesso certo ele quer 400 conto para liberar o acesso para eu poder entrar lá na na seita dele poder conversar com o pessoal que tá por lá é sangue de besta vale 410 sangue de besta exatamente então confirma confirma tá vendo agora ficou branco aqui ó né saiu do vermelho então eu tenho acesso agora aqui eu vou visitar um lá lá para vocês verem como é que ela dentro vai lá jana mostra para o povo como é que é ela vai lá fazer a visita toma cuidado muito cuidado você fizer um movimento em falso dentro da seita dos caras você é obliterado em menos de um segundo tá eles trabalham informação tem seita aí que passa de 100 milhões de que a formação sem milhões acho que eu tô sendo bem humilde ainda e aí vamos aproveitar aqui que eu tenho 399 bambu of cut vamos começar a dar uma ajeitada aqui vamos fazer um chãozinho aqui fora deixa eu ver um chão legal aqui acho que esse aqui é legalzinho é para começar a dar uma organizada nas coisas acho que eu vou criar minha sala de de boas-vindas aqui para a galera mais ou menos aqui aqui assim não deixa aqui depois eu vou fazer uma uma área de produção aqui criar aqui ó vai me atrapalhar aqui embaixo que não parei desde a mármore pegar mais ou menos aqui assim a área de cultivo o set por sete por sete por sete porta e botar a cama no cantinho porque ela recebe todos os boas de todas as paredes em volta né de ferro é claro que o ferro é alimentado aqui o ferro é alimentado pela pela terra as paredes são de terra o chão fazer essa florzinha aqui marbo of cut certo e o teto marbo of cut ok até aqui chegou um ataque vamos lá ver quem é e um é lá mauro resolve lá para nós o mauro tá muito forte não dá não para esses cara e toma e os caras não estão nem se mexendo eu tô ignorando mauro morreu e agora você não morreu ainda e o mauro tem chance baixa de acerto né apesar dele tá bem forte a chance dele de acertar muito baixo e eu sei quantas ervas já guardaram aqui 217 por enquanto ainda não preciso comer tá porque eu tenho bastante essência intrínseca da vida ainda deixar eles acordar e continuar os trabalhos a gente chegou lá na aventura vamos dar uma olhada lá para vocês conhecer como é que é dentro de um de uma seita já construída né tá toda pronta aqui aqui é bem diferente da minha lembrando que a minha seita ali ela foi fundada depois de uma fuga tá tem nem comparação só revelar o mapa olha aí olha que coisa bonita ó que os cara tem aqui ó sente o poder dos meninos e olha só coisa fina o tanto de um sofre que eles têm aqui ó preciso aqui para executar uma tarefa essa curso foi só que eu não posso roubar né mano se eu roubar eu vou ser morto tem o que fazer esse chute aqui ele tem esse é fraquinho você que tá na moldagem do que mas né se a gente pegar por exemplo esse maluco aqui elite e 47 também tá fraquinho esse aqui tá qualidade 4 do núcleo discípulo elite aqui esse aqui os ancião esse aqui são os bravos esse é o líder esse aqui tem 70 milhões de que esse cidadão aqui qualidade 1 o núcleo vamos ver os outros anciões não sei se 70 milhões mano absurdo vamos ver esse aqui 71 milhões aqui é tudo é qualidade 1 qualidade 1 tudo núcleo dourado 1 82 milhões esse aqui tem e aí qual que é o macete a gente pode tentar eles estão que tem um monte de itens com ele lá inclusive dragon festa aqui que é o cocô de dragão né talismãs muito foda os caras são são bravos o que a gente pode tentar fazer posso por exemplo vir aqui ó e trocar uma ideia com esse cara vai lá jana e ela vai entrar aí aqui dentro aqui ela não pula né que dentro só corre porque tem telhado vai trocar ideia com o cara aí eu posso pedir aqui um um clique favor eu posso solicitar aqui ele vá até aí ó tá vendo ele falou tá bom eu vou lá vou dar uma olhada lá no seu na sua seita e aqui onde tá o o teaser né onde tá o macete aqui é isso aqui a gente pode prender esses caras em salas é muito quentes ou muito frias que seja e deixar eles caírem e dropar todos os itens bom e a gente pode fazer isso com os demais também convidar o máximo de gente que eu puder aqui pera aí pronto convidei o máximo de gente que deu aqui certo a detalhe tá galera isso só é possível por caso do mod de one click favor tá não tem eu posso tentar roubar os cara aqui posso até dá para mandar para roubar entendeu só que se você for pego você vai ser morto com certeza e não é fácil não é nada fácil roubar tá tipo ninguém pode te ver não pode ter os cara no alcance é mano é loucura é loucura e tirando que o cultivador físico não é o ideal para isso né tem os cultivadores Xandau tem habilidades melhores aí para para poder efetuar o trabalho aí de larápio e a Jana já tá voltando a galera vai começar a começar a vir para cá eu podia copiar isso aqui colar aqui para baixo né eu teria mais quarto aqui para que eu não tenho mais ferro deixa eu botar para fabricar mais fabrica aí mais 50 aqui mais 50 aqui se tiver lá mas tem sim certo como é que tá o Mauro na evolução não Mauro não a Jana ela tá voltando Gabriel vamos ver como é que tá a situação do esse voo de tender cat aí ó psycho bone muito bom tá isso aqui vai aumentar aqui acho até mostrar para você tá vendo aqui ó chance de acerto chance de defesa o que vai acontecer quando eu selecionar esse psycho bone é sim a lá 25 por cento e aí a ideia é colocar nos demais o ralo bone esse já completou o Ok tem que colocar o ancestral em todos Paulo bone mais um bom bom e esse shape shifting bone e diminui a força aí para mim não é bom aqui diminuir a força e esse aqui aumenta a defesa então pode ser o temperado mesmo e esse aqui é a mão que vai bater tá o alô bone esse aqui não veio ancestral throwback ainda vai aumentar drasticamente a força e a defesa aqui ó ó psycho bone esse não tinha ainda agora até ó já aumentou para 30 por cento chance de acerto é capado em 95 por cento tá mesmo que mostre 100% é capado em 95 por cento esse aqui veio mas já tinha né o alô bone e o mindinho alô bone Ok por enquanto tá bom deixar rolando e já estão construindo chão já quantas ervas eles pegaram 217 não tem mais no mapa eles só não foram pegar ainda pode ser só isso não tá aqui ó tanto de erva no chão a erva demora tá para para zoar ela ó vamos ver só aqui nessa área aqui da câmera vou ver quantas tem 45 só nessa área da câmera aqui já estão construindo o chão lá já é que é que eles estão fazendo as entregas né isso aqui é trabalho de peão mesmo fazer entrega o motivo do Pedro está em 44 por cento e o cultivo do Eric está em 18 por cento agora que a gente já pode dar uma aceleradinha já não tem problema não só que eles já estão pegando todo o material entregar lá a quantidade de ervas subindo aqui ó lá 253 262 estão pegando todas as ervas que tem no mapa e aí aqui dentro as ervas vão aumentar drasticamente aí o tempo que demora para estragar porque aqui dentro tá frio né só que não tá tão frio assim não tá 4 graus aqui acaba perdendo toda a comida e talvez já tenha até perdido não tem 78 pratos ainda eu pegar aqui nós é Dark Steel cadê o gelo subiu a temperatura demais aqui dentro e botar mais gelo aqui esticar essa área né para aí que eu não tô encontrando aqui deixa eu ir no target ok material aqui ó Ice Crystal só tem sim um dois três essa temperatura vai vai para menos dois agora amigo imortal que foi convidado chegou quem é que chegou aí e já carregar aqui ó xanjum foi daqueles que eu fui convidar lá né então o que que acontece aqui agora essa xixi aqui que é uma cobra não é tão ruim assim tá vendo tá chegando uma galera aqui ó é o povo que eu convidei fazer o seguinte ó vamos lá vamos lá no mundo tem que ter sempre um slot disponível já posso construir aqui posso já posso construir o dojo já vamos adicionar aqui já tem dois aqui ó vamos adicionar vai para lá vai xixi sim tchau e aí agora a gente vai começar a trazer o povo deixa só ela ir embora acelerar aqui para ela embora lá bimba foi embora agora a gente aceita e caiu consciente não vai você vamos persuadir com o balardinho 100% ó tá vendo a galera tudo chegando ó ó só que um caiu duro já Gabriel trocou a ideia e vai trocar a corzinha ali do do nome dele que demora para trocar ideia o chavequinho fraca em Gabriel pronto ganhong já vou mandar para lá tchau certo e assim a gente vai melhorando nossa nossa agência lá o Gabriel já tá construindo quantas ervas no total ficou aqui 500 acho que é o máximo já tem 556 ervas você acha que dá para fazer essência intrínseca da vida com isso vamos ver lá o chumo quanto ele evoluiu agora o ataque aqui dessa bagaça pode Thundercat e vamos ver como é que o menino tá em 44k temperado e já foi esse aqui é para aumentar a defesa para mim não adianta de nada não aqui né nessa nesse nessa mão falou bom e já foi aqui ó chapa né bom para aumentar a força eu vou ser falou bom ele já foi aqui sai como bom né ó já tá em 34% e subindo dá para melhorar isso ainda mais Marcelo dá eu vou fazer agora inclusive que eu já ia esquecendo já para deixar já no esquema aqui ó já já a gente volta para esse aqui que eu preciso fazer uma coisa importante aqui ó deixa eu cancelar todos falta uma coisa importante na cabeça eu ainda preciso melhorar aqui ó os olhos e as orelhas tá para aumentar a minha chance de acerto e de esquiva então essência intrínseca da vida que a gente quer o pau mais rápido possível o start 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 e start tá vendo já ia esquecendo já é importantíssimo isso aí e o Gabriel construindo ó a temperatura aqui ficou e a erva tá durando agora 71 dias deixa eu voltar a cozinhar com o Lucas né tô esperando o cara ir embora agora tá tá para para convidar o próximo cheio de convidado na base aí coisa boa hein só arrumar as tarefas aqui de novo Gabriel construtor e o Lucas chefe e o João João era eu vou colocar o João como o construindo que no caso seria o craft lembra ele sendo ruim porque alguém precisa fabricar o material né acho que liberou mais um slot né quem é que tá mais zoado aqui tem mais tempo de visitação também dá para você ver aqui o tempo que ele vai ficar ainda bom então o que tem menos tempo ainda visitando é esse aqui ó persuadir e vai lá Gabriel vai lá persuadir o cabra não vai não esse que não tem nenhum nenhum tipo de é de cultivo tá é sempre 100% a chance de trazer eles ó Gabriel Barardinho teve uma inspiração mineração mais um vou precisar inclusive eu preciso remover aqui ó para começar a montar a sala eu ainda não comecei ainda porque ainda falta o Pedro e o Eric atingir o máximo tá o amigo imortal chegou é você é você agora ele já tá como visitante já chegando todo mundo de uma vez tá lotada esse povo tudo comenta o Lucas tá fazendo comida para o outro chegou um louzenha aqui esse cara não foi convidado não o que que ele tem de bom a nossa tá ele foi convidado sim pior que eu ainda não tenho como eu vou dar uma cama para ele aqui louzenha fica com essa cama aqui o Galwan vai começar a chegar tudo um em cima do outro agora beleza mas vocês não vão convidar a galera não é só um tanto de gente na tela é que eu não tenho aqui acho que eu só tenho um pouquinho de algodão talvez que eu preciso fazer mais alguns Cushions né Ah o cara já entrou na base já pô eu tô viajando é muito salve a gente adicionar chuta aí vai embora chuta aí esses brabão que chegaram aqui agora Qual que é a temperatura que ele ele suporta ele suporta o zero absoluto e até 3.408 graus Será que ele é forte esse aqui não dá né E aqui não vai rolar termina as essências da Jana que ela tava melhorando o crânio ver se ela subiu de nível aqui mas já não é qualquer coisa tá não importa aqui não vai fazer diferença só sair clicando aí na verdade era só ter ignorado qualquer tipo qualquer nível né bora Jana caramba o por tudo isso não é possível quantos nível o por aí acabou acho que ela já pode upar já vamos ver ainda não deu não foi o suficiente ainda então vai para as presas acabou a estamina dela cortar aqui mais um pouquinho de grama eu quero upar o núcleo da Jana que infelizmente nós vamos ter que ter uma Jana 2.0 e essa daqui como cobra não vai rolar não bom galera é isso nós estamos de casa cheia tô aos poucos aí convidando o povo para ver para a seita aí depois tô mandando lá para para a agência né o os visitantes lá do da outra seita vieram mas ainda não tenho nada pronto aqui para eles ainda não é capaz de dar ruim ainda aqui porque vai diminuir a quando eles forem embora agora eles vão embora reclamando né mas tudo bem é bom que vocês viram como é que funciona aí a mecânica né só não consegui aplicar ela da melhor maneira possível por falta de recursos no momento é vamos só finalizar aqui o treinamento do a Jana não tá treinando nada né eles chegaram a colher lá não ainda não o Mauro já evoluiu vamos ver como é que ficou o treinamento das orelhas aqui como é que é que eu vou olhar já tá no 22 aí esse aqui é bom e Nate restoration a esse aqui vai ajudar muito ela física o cultivator e esse aqui é top é o vitalized function e também não é ruim não esses órgãos aqui que não vão ser usado em eu vou pegar o ancestral throwback é nos órgãos tá vendo ali ó ele aumenta a a quantidade de truque né então esse aqui sim esse vale a pena mesmo ele não sendo usado em golpe secreto você viu que tava é física o cultivator né não tava é secret body né então vai servir para o cultivador inteiro a innate restoration innate restoration muito bom innate restoration aí ó pronto já cumpri já a que gotta copota do olho direito no caso hum no dive potentiall não vale a pena que não não no momento depois quem sabe mais para frente aí é para diminuir o tempo que o vitalized diminui o tempo que o que o cultivador fica aí ó inate fica aí em estado enfraquecido né que é quando ele fica bem sem o key vitalized function Ancestral throwback Aí deu bom, hein? Vitalize Innate Metabolic function Esse aqui é bom, viu? Esse aqui é bom pra órgão Esse é bom, vou pegar assim Confirma Na orelha, vitalize it Temperado, pronto Por enquanto é isso Certo? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Estamos no dia 28 Se vê lá Valeu Falou Tchau